Nós saudamos a todas as igrejas que estão conosco nesta manhã na Escola Bíblia Dominical com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em continuidade ao estudo no livro de Apocalipse desse ano que o Senhor tem nos dado grandes bênçãos a respeito do entendimento das revelações contidas nesse livro e nessa manhã antes de nós iniciarmos especificamente todo o estudo no livro, nós temos aqui dos nossos irmãos da Coreia do Pastor Lee, uma saudação que será feita ao presidente aos nossos irmãos da Igreja Cristão Maraná, aqui no Brasil do Pastor Lee, da nossa igreja lá na Coreia do Sul. Oi, Pastor Jedeuchi Eu realmente aprecio o seu cuidado e preocupação para a igreja na Coreia e eu agradeço muito por nos enviando seus irmãos Pastor Jason Sousa e Pastor David Vieira e nós tivemos uma grande bênção nesse seminário Obrigada por sua invitação e eu dou meus melhores agradecimentos nossos melhores agradecimentos aos irmãos do Brasil Obrigado, irmãos Nós tivemos a saudação do nosso irmão Pastor Lee que está ali na Coreia e o trabalho que o Pastor Gilson esteve lá ele com o Pastor David na Coreia do Sul juntamente ali no Japão do trabalho e assistindo as nossas igrejas ali é mais um motivo para os irmãos lembrarem de interceder pela obra do Senhor no exterior aos nossos irmãos que estão ali que amam essa obra estão lutando a cada dia para permanecer firme assim como nós aqui no Brasil e agora dando continuidade ao nosso estudo desta manhã o Pastor Gil Douti vai dar uma introdução daquilo que vai ser feito nesta manhã Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor nós queremos dizer aos nossos irmãos que estamos no final de um ano onde muitas bênçãos temos recebido da parte do Senhor através da escola bíblica dominical temos aprendido aquilo que é necessário para esta jornada poderíamos até dizer uma jornada final a igreja vive seus últimos momentos seus últimos tempos não estamos fazendo nenhuma previsão mas é da nossa responsabilidade dizer aqueles que nos ouvem lembrar os nossos irmãos e aqueles no mundo de um modo geral que nos ouvem de que na verdade os dias se apressam e a vinda do Senhor Jesus se aproxima o tempo profetizado do arrebatamento da igreja já está marcado por sinais visíveis sinais que se repetem todos os dias na história da criação assim hoje nós voltamos aqui a falar sobre o livro de apocalipse e o assunto que será abordado terá como base como fundamento a doutrina da fé como ela existiu naquele período da igreja primitiva e como essa doutrina tem chegado até nós e os seus resultados nos nossos dias sem delongas eu vou passar a palavra ao pastor Alexandre Brasil para que ele faça as perguntas que estão preparadas para a escola bíblica dominical de hoje assim com a palavra do pastor Alexandre Brasil na primeira pergunta dessa manhã vai ser a respeito das duas parábolas a parábola da parábola do reino que está em Mateus e da carta ali no livro de apocalipse e é o enunciado o seguinte existe relação entre a terceira parábola do reino citada pelo senhor Jesus no capítulo 13 do evangelho de Mateus e a terceira carta às igrejas da Ásia que está no capítulo 2 do livro de apocalipse em relação a isso com base nesse enunciado acima os irmãos vão responder primeira pergunta qual o nome da parábola e o texto correspondente a segunda pergunta qual o nome da carta e o texto correspondente então é a parábola e a carta o nome da semente o nome da doutrina que se refere a semente os irmãos diante disso aí as igrejas vão ter quatro minutos para responderem essas perguntas e nós retornando com a resposta bem irmãos retornamos agora com a resposta a pergunta que foi feita então da primeira nós fizemos uma afirmativa no enunciado e agora a resposta a respeito daquilo que foi perguntado aos irmãos a pergunta qual o nome da parábola e o texto correspondente então a resposta está aqui a parábola do grão de mostarda que está em Mateus no capítulo 13 do versículo 31 ao 32 a segunda pergunta é qual o nome da carta e o texto correspondente em apocalipse nós temos apocalipse 2 1217 a carta a igreja de pérgamo a outra pergunta é o nome da semente grão de mostarda a outra pergunta é o nome da doutrina que se refere a semente então a resposta é fé que a doutrina estabelecida ali na igreja em pérgamo e na parábola da grão de mostarda bem agora nós vamos agora a pergunta seguinte para os irmãos responderem a pergunta é quando se deu a morte da semente então vai ter a resposta quando é que se deu a morte da semente cite o tempo histórico e o tempo profético o histórico está relacionado na terceira carta isso aqui já é uma pergunta primeiro citar o texto histórico e o tempo profético e se o histórico está na terceira carta e a outra é o profético está na carta ou na parábola cite um ou outro então nós teremos para a resposta dessas perguntas três minutos e nós estaríamos retornando já com a resposta com a contribuição dos irmãos bem irmãos retornamos aqui já com a resposta às perguntas é a resposta de quando se deu a morte da semente cite o tempo histórico e o tempo profético bem no tempo histórico a união do estado com a igreja foi uma relação histórica que houve da igreja que relacionado com a morte da semente e profético foi a morte da fiel testemunha em Antipas quando nós vimos lá no texto de Apocalipse a morte de Antipas minha fiel testemunha foi o profético e o histórico o histórico que está na terceira carta a resposta é afirmativa está ali a parte histórica que nós está estabelecida ali na carta o profético está na carta ou na parábola cite um ou outro e a resposta está na carta e na parábola ambos estão no sentido profético e em Mateus 13 de 31 diz pegando dele semeou no seu campo então isso aqui está a parábola quando o homem ele traz para o seu campo aquela semente e a fé ele traz para o campo do seu interesse ele faz com que essa fé ela morra e desapareça na igreja redutivo bem então nós vamos agora para a pergunta seguinte qual o significado profético dos relatos que estão nos textos citados e os seus resultados até o período da reforma então aquilo que foi que nós vimos até agora tem um significado profético e esse resultado que foi desde aquele tempo da morte da fé até a reforma protestante do século XVI então os irmãos vão dar a resposta disso aí então vamos ter aí nesse período aí três minutos e nós retornamos com a resposta então irmãos retornamos aqui já com a resposta da pergunta que foi feita aos irmãos qual o significado profético dos relatos que estão nos textos citados e os seus resultados até o período da reforma então a resposta é o seguinte o significado foi a morte da fé então aquela semente que havia vida agora não tem mais porque ela foi levada ao campo do interesse humano e ali ela desaparece com a morte a morte da semente e no seu lugar face uma grande árvore e qual foi o resultado de tudo isso dentro desta igreja que está aqui na carta de Pérgamo houve apostasia então aquilo que foi ensinado da fé desapareceu a palavra ela ficou esquecida já não tem mais a palavra a palavra foi esquecida ficou ali nos mosteiros e essa carta ali a Bíblia já não está mais na mão para poder ser tomada pelo homem materialização da fé indulgências venda de relíquia então a fé agora ela é materializada o homem para ter sentir a fé ele tem que ter alguma coisa material para sentir ali a fé então ensinaram esse ensino que foi dado essa doutrina desviando daquilo que foi o resultado dessa morte da fé dogmas justificação pelas obras e tantos outros resultados dentro da igreja que permitiu que a fé desaparecesse para viver uma experiência materialista o que é muito importante observar os irmãos estão vendo no quadro no quadro eu gostaria que fosse passado aqui no quadro tudo aquilo que ocorreu foi dado início a reza pelos mortos começam começa o uso de velas na igreja Constantino celebra o primeiro concílio das igrejas adoração aos santos e aos anjos a igreja recebe outro nome medicristão ela passa a ser romana o culto cristão é substituído pela missa batismos também de recém nascidos é instruir o culto instruído um culto a Maria os sacerdotes passam a se vestir com roupas especiais é estabelecido o purgatório a extrema unção e os cultos em latim e os fiéis passam a beijar até os seus líderes nesse caso há muitos outros que estão que foram desvios que vieram em função da mudança da doutrina a doutrina estava estabelecida juntamente com a fé quando a fé desaparece que é a vida que estava na palavra foi retirada então a palavra perdeu os seus efeitos a doutrina apostólica desapareceu para dar lugar ao ensino religioso aos mestres da religião aqueles que tinham alguma coisa que era melhor do que a bíblia que era melhor do que o ensino de jesus e que naturalmente era do interesse daquele cristianismo daquela época a culto e adoração a imagens relíquias uso de água benta tudo isso fazia parte canonização de santos pessoas que morreram então de certa forma uma mudança na doutrina e isso aí foi o desvio da fé o desvio da fé foi a mudança da doutrina o esquecimento da palavra a palavra perdeu a vida e aí nós vamos ver aquilo que foi perguntado anteriormente a fé ainda nos dias de antipas a fiel testemunha a palavra fiel vem de fé o qual foi morto entre vós quando cita esse fato histórico a respeito da fé e ao mesmo tempo profético na vida de antipas ali um nome próprio que entra no livro de apocalipse naquelas cartas que não dá para explicar a não ser para mostrar o sentido a realidade e ao mesmo tempo o valor daquela perda que foi uma perda irreparável que veio com a morte como se a semente que morreu a semente que perdeu seu vigor a semente que intrinsecamente tinha valor aquilo que era no interior dela que era a vida ela morre para dar lugar ao exterior dar lugar às coisas de fora e nós vamos ver a parábola adiante do fermento a mulher simbolo da igreja infiel pega o fermento coloca em três medidas de trigo três medidas é a trindade pai filho e espírito santo ele é verda toda a massa então a doutrina muda porque a fé desaparece a palavra viva desaparece a letra também perde o seu efeito e só lá adiante mil quinhentos e sete é que de volta a palavra aos ensinos básicos da palavra se faz a grande revolução religiosa que foi a reforma religiosa do século dezesseis assim temos dado uma pequena explicação a respeito da carta e também da parábola das duas dos dois elementos que são introduzidos para o entendimento a respeito da grande doutrina da fé vou passar ainda a palavra ao nosso companheiro para que ele dê sequência às outras perguntas a pergunta seguinte cite uma palavra que marcou a história do cristianismo e da fé na figura de Antipas vou dar aos irmãos um minuto para essa resposta uma palavra que marcou a história do cristianismo e da fé na figura de Antipas bem irmãos retornamos aqui com a resposta dessa pergunta citar uma palavra que marcou a história do cristianismo e da fé na figura de Antipas e a resposta é fidelidade fidelidade é o que marcou Antipas o resultado dele foi o que ele morreu morreu porque foi fiel ele foi fiel como ele foi fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida então Antipas é dito como a fiel testemunha e essa fiel testemunha fidelidade fala de fiel e isso aí a morte dele foi o que para ele foi uma benção porque ele manteve isso que foi o testemunho da sua fidelidade que marcou essa igreja daquilo que foi a operação do Espírito Santo na fé bem vamos agora então a pergunta seguinte cite o erro histórico profetizado a respeito do grão de mostarda que desviou a vida transformando-a em morte já essa resposta dessa pergunta que é quando o homem semeou no próprio campo então o erro histórico foi o que foi quando o homem pegou o grão de mostarda e tudo isso aqui vou pegar a fé que é do Senhor a fé vem de Deus eu vou trazer para o meu campo e quando o homem fez isso ele transformou aquilo que era vida em morte vamos para os irmãos agora a pergunta seguinte cite alguns sinais de morte da fé evidenciados na doutrina que teve como a sua maior reação a reforma religiosa do século XVI então os sinais de morte da fé que levou essa reação que foi a reforma religiosa na fé nós lembramos que a palavra foi esquecida exatamente porque não travaram os dogmas aqueles ensinos que já mostramos anteriormente então os sinais da morte da fé ficaram evidenciados na doutrina teve a sua maior reação com a reforma quais são os elementos da reforma os quatro princípios da reforma exatamente foram aqueles que foram trazidos que nós já bem conhecemos sobre a a predominância a prevalência das obras em lugar da fé o esquecimento da palavra o sacerdócio universal dos crentes Jesus como o único mediador entre Deus e os homens então isso tudo foi esquecido como sinais de morte da fé isso foi evidenciado agora depois no século 16 quando em 1517 Lutero trouxe à luz aqueles elementos básicos da doutrina apostólica que tinham sido esquecidos e trocados com sinais de morte da fé a fé a fé quando é plantada no campo dos interesses do homem ela morre ela perde a vida é a palavra que não tem vida se transforma em letra é o ensino que não tem nenhum significado nenhum valor para a vida eterna é o entendimento só para esta vida é a boa religião que serve que não faz mal a ninguém mas que não leva a vida eterna vamos a última pergunta que eu gostaria de passar da oitava podemos passar a oitava eu pode colocar vou fazer essa pergunta e depois vamos responder logo adiantando um pouco sobre a semente aborde o seu valor com vida e sem vida então vamos aqui a resposta o valor da semente com vida e quando ela está sem vida com vida é a fé viva é aquilo que está no interior a semente em si ela tem uma vida intrínseca uma vida interior é como a fé a fé que tem vida ela não se exterioriza quando a fé se exterioriza é porque ela morreu a semente morreu e cria uma árvore é aquilo que a vida exterior é a fé exteriorizada quando a fé se exterioriza é sinal de que a fé morreu a fé viva é latente ela é interior ela está lá dentro no interior do coração do homem quando ela se expõe exteriormente é porque ela morreu ela morreu para criar a grande árvore a grande árvore é para mostrar quanto de poder a fé é capaz de produzir na vida do homem o seu valor na vida do homem e Jesus diz assim quem tiver fé como um grão de mostarda quer dizer a fé que está dentro do grão de mostarda pode transportar montanhas vamos agora a última pergunta isso aí aliás a última colocação resuma em poucas palavras o valor da abordagem de hoje nessa nossa EBD na vida da igreja e em nossos dias qual o valor do ensino sobre fé para a vida da igreja de hoje em nossos dias qual o valor os irmãos podem responder a resposta ali evidentemente está ligada a fé o valor dessa abordagem para hoje existe uma fé genérica é a resposta existe uma fé interior existe uma fé que brota da obra criadora que tem fim que é do homem que vai morrer com o homem existe uma fé que vem da obra redentora esta eterna é aquela que moveu Paulo a viver e em seus últimos dias dizer combati o bom combate acabei a carreira e guardei a fé só me resta receber a coroa de glória que o justo juiz me dará naquele dia portanto irmãos entendemos que hoje a nossa abordagem a respeito de fé merece mais considerações por parte dos irmãos dos pastores dos obreiros das irmãs dos jovens daqueles que vão se dedicar melhormente a essa pergunta e trazer de forma mais clara a resposta para o próximo domingo para a próxima e última EBD do ano que estamos vivendo 17 assim terminando nós queremos dizer que recebemos hoje a presença aqui a visita de um grupo de irmãos de Vitória do bairro vermelho presentes aqui nos assistiram nos auxiliaram na preparação da escola bíblica eles são membros da igreja do pastor Alexandre Brasil estão aqui conosco um grupo interessado um grupo atento às perguntas às respostas e dando a sua contribuição nossa alegria de tê-los aqui conosco nessa reunião nessa EBD de hoje além do mais lembramos aos irmãos que hoje à noite haverá a transmissão de uma mensagem especial e aqueles que quiserem poderão ligar o satélite e o satélite estará transmitindo a mensagem de hoje à noite a respeito do natal desse dia e ainda também e também ela estará transmitindo se os pastores quiserem eles vão receber também as informações que estão já enviadas o esboço na aula do assunto que será tratado hoje à noite os pastores têm mãos todo o ensino e a instrução e poderão agir da forma como melhor entenderem mas o satélite irá funcionar com uma mensagem específica para todas as igrejas assim meus irmãos encerramos esse dia desejando a todos que aproveitem a reunião em casa seus familiares se vão comemorar naturalmente as vitórias que o façam se estão alegres se por algum motivo de tudo aquilo que aconteceu durante este ano os irmãos comemorem isso na presença do Senhor essa é a nossa é nosso desejo e o nosso abraço fraternal desejando a todos não somente esse dia um feliz dia de Natal e também um final de ano abençoado por Deus a todos a paz do Senhor e o nosso